Música Secretário de Estado de Comunicação Social promete ser apoio à mídia no Rádio Comunidade Ainaro. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Asimene, segundo ano, visitando a mídia no Rádio Comunidade Ainaro que sejam dificuldades de Rádio Comunidade enfrentar. Visitando a Secretário de Estado de Comunicação Social de Teta, Rádio Comunidade enfrenta problemas menos equipamentos, computador não precisa ter atenção no Rádio Comunidade, mas sejam de Rádio Comunidade. Seria dificuldade do mundo, é que sejam equipamentos, e que sejam de computador, jornalistas ou que sejam notícias, e ainda não é que sejam dificuldades de Rádio Comunidade, governo, condição de Rádio Comunidade, seriam de serviço de Rádio Comunidade, seriam de transmissão 18 horas de tempo, mas que sejam dificuldades de equipamentos, de computador, e mais a mídia online, e mais a mídia online, tanto o seu espírito do serviço do serviço, as moutilas vão se assouinde na jornalista. Então, o seu espírito forte do serviço, coy Sus turbine fosse poder de мужчина, e quem era existed em um sistema de serviço, e o seu serviço, um armadinho, como a Marbella Comunidade, e equipamentos para os jornalistas que querem mais comunidade, mas como a mídia online, com certeza, para que a digitalização precisa de atenção. Além de, a Secretaria de Estado do Mundo, a mídia na Rádio Comunidade Cira, a foco de atividade comunidade que promove agricultor. A Rádio Comunidade, a foco de atividade comunidade, a agricultura, a jovem, a jovem, a jovem, a talento, a tosai agricultor, e o programa de Tocsó convida o agricultor a ser exemplo, agricultor exemplar, jovem, a ser exemplar, a fazer a experiência da vida da agricultura, da vida do Poznião, da vida do Reincarão, da vida do Cudamodo e da mesma forma a fazer a transmissão da Rádio Comunidade. A Rádio Comunidade está em Mailão Ainaro e o jornalista, em Mailão Ainaro e o computador está em Mailão Ainaro e a transmissão da Rádio Comunidade. A Rádio Comunidade, a referência, a jornalista Cira tem que a querer a notícia suratão, a computador está em Mailão Ainaro e o produtos notícias. Marito da Costa, ZMN.